José Acácio Sererê, cacique da tribo Chavante, está preso há seis meses na Papuda. O indígena foi parar atrás das grades a mando do ministro do STF, Alexandre de Moraes, por supostamente liderar atos antidemocráticos em protesto à eleição do presidente Lula. Cristian Costa, editor assistente do site da Revista Oeste, conversou com o advogado de Sererê e publicou uma reportagem nesta edição de Oeste para mostrar a rotina do indígena no cárcere. E a gente recebe hoje aqui Cristian Costa, no estúdio de Oeste Sem Filtro. Cristian, seja muito bem-vindo. Obrigado, Paula. Boa noite a você. Boa noite, Augusto, Fernão, Cris Grêmio e a você que nos acompanha. Bom, primeiramente, parabéns pela mais uma excelente reportagem, Cris, publicada nesta edição da Revista Oeste. Eu quero começar perguntando a você sobre o estado de saúde do cacique Sererê atualmente. Paula, segundo o advogado dele, o doutor Giovanni Pessoa, o Sererê perdeu 20 quilos durante esse período em que ele ficou preso. Em razão da diabetes também, ele está com uma visão turva e sente muitas dores musculares. E em razão também de tudo isso, alguns pedidos que a defesa fez para mudar também a alimentação dele não foram atendidos pela justiça. Isso, em tese, ajudaria a acalmar um pouco o estado dele e aliviar as dores que ele sente. Mas, no entanto, isso não foi concretizado. Então, em linhas gerais, o estado de saúde dele é bem delicado. Há um laudo médico que constata também isso, esse estado de saúde bastante complicado do Sererê. E, por enquanto, não há nenhum movimento da justiça por parte das autoridades para, eventualmente, libertá-lo. E você até tentou, mas não conseguiu entrar na papuda, né? Ainda não foi possível ter acesso, é bem complicado. Então, o que a gente pode fazer é ter contato mesmo com a defesa do indígena. Perfeito. Augusto. Cristiano, em primeiro lugar, parabéns. Realmente, muito boa a tua reportagem. Mas eu pergunto. Primeiro, ele sabe do que é acusado? Segundo, o advogado teve acesso ao processo? Eles tiveram acesso a trechos específicos do processo depois de um bom tempo. E, em linhas gerais, o que o indígena sabe, Augusto, a respeito da prisão, são esses termos mais, assim, abstratos, como os atos antidemocráticos que a Paula mencionou inicialmente. Cris Grêmio, tem pergunta aqui para o Christian Costa. Eu queria saber, não sei se você chegou a perguntar ou se ele mencionou, sobre aquele pedido de desculpas que ele fez, numa condição muito estranha. Muita gente questionou na época. Ele já estava preso fazia algum tempo e fez um pedido de desculpas para o ministro Alexandre de Moraes por ter se excedido nas palavras. Ele comenta alguma coisa? Porque, na época, eu sei que foi cogitado que ele estivesse sob remédios, usando remédios, ou que ele tivesse sido, eventualmente, obrigado a fazer aquele pedido oficial de desculpas. Inclusive, a fisionomia dele era muito estranha na época. Vocês falaram sobre isso, Christian? O que o Sererê já está com uma outra defesa no caso. Essa questão da carta foi uma estratégia da primeira advogada do indígena e que acabou, posteriormente, sendo retirada do caso por parte da família. Então, assim, a informação que a gente tem é que tratou-se de uma estratégia inicial da defesa, mas não há muitas informações a respeito disso. Fernão, tem pergunta para o Cris? Cara, eu recebi, na semana passada, uma lista feita pelos próprios presos, através de um advogado, do que tem lá de sexagenários e até septuagenários, terroristas septuagenários, com doenças, tipo diabetes, câncer e outras coisas piores. Assim como também uma lista das pessoas que têm filhos menores de idade lá. Então, o grau de barbaridade desse negócio é generalizado. E o Sererê é mais um. Agora, como é que ele é tratado? O índio no Brasil, até certo ponto, era inimputável. Se eu me lembro bem, eu não sei como é que essa legislação evoluiu depois. Mas ele está preso no mesmo lugar e nas mesmas condições dos outros, junto com esse tipo de pessoa? Ou ele é segregado por ser índio? Como é que funciona isso? Fernão, segundo o advogado do Sererê, ele divide uma cela com aproximadamente 10 pessoas. E, aparentemente, ele tem um tratamento de um preso comum mesmo. Não tem nenhum tipo de diferenciação. Até inicialmente, como eu havia informado, os pedidos para que ele tivesse uma alimentação diferenciada, em razão da doença, também não foram atendidos. E é maltratado como todos. O mesmo tratamento. Maltratado. Exato. E até uma observação interessante que a defesa fez foi de que ele é um indígena esquecido no cárcere, inclusive pela FUNAI, que não fez nada para eu emitir uma nota de repúdio, eventualmente, ou então uma nota de solidariedade. Tampouco associações indígenas que, volta e meia, acabam aparecendo nos veículos de comunicação para fazer protestos a favor de determinada população. Tampouco a ministra dos povos indígenas, a Sônia Guajajara, se manifestou a respeito da situação dele. Quando ela tomou posse, por exemplo, ela disse que protegeria toda a população indígena, no entanto, não ocorreu. Mas, em linhas gerais, ele está tendo um tratamento, como o Augusto disse, mal tratado, na cadeia, como os outros. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje, nós temos a doutora Marina Yazidi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvio, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E, de fato, não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então, se você sente dor, é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e, por isso, eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar o estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação. E aí, nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronopsis, que é um super alimento. Porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio e isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico. E ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E, além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronopsis que ajudam no processo da inflamação. E isso atenua as dores clônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram, melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar, do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E, além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.